Na Bíblia, poucas pessoas gozaram de um privilégio de estar a sós com Jesus. Pouquíssimas passagens bíblicas nos mostram que até mesmo os discípulos conseguiam estar com Ele em momentos particulares, onde era só Jesus e o indivíduo. Jesus estava sempre envolto em muita gente, ao redor de muita gente, sempre muito ocupado. Havia muitas demandas, até os 30 anos, enquanto Ele vivia uma vida ordinária, comum, mas quando Ele começa a mostrar quem Ele é, quando o extraordinário começa a fazer parte de sua vida, Ele já não consegue mais muitos momentos de tranquilidade. Você vê que quando Ele quer ficar a sós, Ele precisa se retirar para um monte, Ele precisa criar um ambiente pouco interessante para as pessoas, que não seja muito confortável para essas pessoas. Por que é que Ele se isolava? Porque o monte era mais poderoso? Não. Por que é que Ele ia orar na madrugada? Porque quando Ele fazia assim, diminuía a intenção das pessoas de acompanhá-lo. Porque era madrugada, era perigoso lidar com algum animal selvagem, era muito frio a madrugada normalmente. Então, Ele tomava algumas decisões muito simples para buscar ficar sozinho. Mas todas as vezes que Ele vinha para os lugares, para as pequenas cidades, inevitavelmente, Ele estava envolto nas multidões. Ou seja, pouquíssimas pessoas tiveram o privilégio de estar face a face com Jesus sozinhas. E hoje eu quero mostrar para vocês duas dessas passagens, só para que possamos refletir um pouco sobre elas. Dois encontros, uma mulher e um homem. Meu propósito é trazer uma visão universal. É mostrar que para Deus, todos nós, independente de homens ou de mulheres, receberemos dele a mesma oportunidade de mudarmos de vida. Eu tenho mostrado sempre para a igreja que desde o Gênesis, quando Deus cria homem e mulher, quando os dois cometem erros e cada um, certo? Se tornam responsáveis por Deus de seus erros. Deus está falando de igualdade. Quando eu olho para um pouquinho mais à frente no Gênesis e vejo a hora da instituição da oferta, eu vejo duas pessoas ofertando, Caim e Abel. Olhamos um pouco mais à frente, nós vamos ver as oportunidades sendo concedidas de forma igualitária. Você olha para a cruz do Calvário e o que você vê? Duas pessoas. O que você vê no centro? O Salvador. O que ele pode? Salvar as duas. O que ele faz? Salva uma. E por que ele salva uma? Porque a outra não tem muito interesse em vida eterna. O que a outra quer é descer do madeiro e continuar sua vida. Ele não consegue entender. Não era a maldade do ladrão da esquerda. Ele simplesmente não conseguiu compreender a proposta que lhe estava sendo oferecida. Mas ela estava sendo oferecida. Quando nós olhamos para isso, é importante enxergarmos que Deus nos concede oportunidade. O grande problema é que a sua história não começou em você. Ela pode ter começado, e certamente começou, no seu pai, no seu avô, no seu bisavô. Então, tem muitas pessoas que tomaram decisões anterior a você. E essas decisões, talvez, elas não foram compatíveis com a pessoa que está do seu lado. Então, hoje, você pode ver alguém que parece ter mais vantagens do que você na vida. Mora numa casa melhor, já pode andar num carro, tem um posicionamento intelectual melhor. Pode usufruir de algumas coisas que, quando você olha, você diz, poxa, mas não é certo isso que eu estou vivendo. Poxa, hoje eu moro numa comunidade carente, numa palafita, e o fulano pode morar num malfavílio. Beleza, legal, você tem total razão, mas vamos buscar um pouco atrás, duas ou três gerações, e vamos descobrir de onde é que os bisavós daquele que estão ali no Alphaville vieram. Vieram, às vezes, da mesma cidade que veio seu bisavô. Às vezes, eram até vizinhos, estudaram na mesma escola. Então, é muito importante nós entendermos uma coisa, se você quer caminhar com Deus, é que Ele é justo. É muito importante entendermos que a Bíblia diz que o Deus é amor, 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 amor. Mas, e o que é fogo consumidor que Ele também é? E o que é justiça que Ele também é? Será que muitas vezes eu não estou tentando manipular uma informação para que ela me favoreça? Então, eu quero te mostrar rapidinho, sabe? Porque, hoje eu quero mostrar para você, a Samaritana, porque o meu assunto hoje é água, é isso. Samaritana e Nicodemos. Duas pessoas que conseguiram, que poucos conseguiram, estar a sós com Jesus. A Samaritana consegue estar a sós com Ele, no Poço de Jacó. Nicodemos consegue estar à noite com Jesus, pois vai abordá-lo às escuras. Aproveitando uma oportunidade. Você pode ver, o único a narrar a história de Nicodemos é João. Provavelmente, porque Jesus contou para ele, o fato que aconteceu. Sabe quem veio me procurar ontem? João, o Nico. Falei com ele, assim, 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 assim e assim. Mas os dois, para nós, quando nós olhamos para a água, o que é água? Para nós, algo tão banal. A gente estava passando ali agora, com essa chuvada, a pressão do cano aumentou. Tem um, um cano quebrado ali. Certo? Se uma água daquela dali, aquilo que tem ali, vazar naquela quantidade o tempo inteiro. Certo? Em alguns lugares do percurso, de, do Egito até Israel, vira uma cidade. Nós não sabemos o que é água. Quando a Bíblia fala de água, para nós é aquele que sai na nossa torneira. Você está entendendo? Tem uma historinha, se você parar em alguns lugares, na caminhada do Egito para Israel, e for comprar uma Coca-Cola, ela custa cinco dólares. E um litro de gasolina pode custar sessenta centavos. Estou só usando uma linguagem aqui, ok? E aí tem uma história de um cara que reclamou e disse, amigo, isso é um absurdo. Uma Coca-Cola custar cinco dólares e um litro de gasolina, sessenta centavos. Aí o balconista veio, colocou o litro de gasolina e falou assim, então bebe. Aí você vai descobrir, porque o preço daquilo que se pode beber é tão caro. Todas as vezes que a vida vai se estabelecer, a primeira coisa que se descobre é se naquele lugar tem água. Se você não sabe, Jesus ficou quarenta dias sem comer, mas teria morrido depois de três dias sem água. Quando a Bíblia fala de água, ela está falando de vida, de oportunidade, de crescimento, de expansão. Onde a água está, por isso o Jordão, você vai olhar na Bíblia, sempre, você percorre lá. E você vai descobrir o que é que a água pode fazer. Então essas duas passagens, rapidinha, certo? Que eu quero refletir com você. Coloca para mim, Evangelho de João, capítulo 1, ou melhor, capítulo 4 primeiro. Vamos dar uma olhadinha no assunto sede, girar no entorno de água. E a primeira é a mulher samaritana. Isso. Quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido o que Jesus fazia e que batizava mais discípulos que João. Ora, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas sim os seus discípulos. Ele saiu da Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Era necessário passar por Samaria. Foi tendo em Samaria, numa cidade chamada Sicar, junto ao herdado que Jacó havia dado para o seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, Jesus cansado do caminho, assentou-se junto à fonte. Certo? E veio uma mulher de Samaria tirar água e disse, Jesus, dá-me de beber. E ela disse, como tu sendo judeu, me pede beber a mim, que sou mulher samaritana. Aparentes, porque o judeu não se comunica com o samaritano, fecha o parente, bota uma pontuaçãozinha. Jesus disse, mulher, se tu conheceras o dom de Deus e soubesse quem é o que te diz, dá-me de beber, você é que me pediria e eu te daria da água viva. Ela disse, o poço é fundo, o Senhor não tem com o que tirar. És tu maior que o nosso pai, já qual que bebeu ele mesmo deste poço, como também toda a sua família e todo o seu gado. Jesus disse, mulher, aquele que beber desta água tornará ter sede. Porém, aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Note que o assunto é água. Presta atenção. Depois você confere. Água. Ok? O assunto aqui é água. Uma mulher está indo buscar água. O que tem lá? Dois poços. É isso aí, cara. Criança é assim mesmo. Malvado seja Deus. Se está chorando é porque está com saúde. Isso. O que tem lá, repita comigo, dois poços. Dois poços. Isso. Mas, pastor, a Bíblia diz que tem um poço só. O poço de Jacó. A herdade que ele deixou para José. Bom, isso é o que tem o H2O. Está certo? Bom, o que aquela mulher tem ou sabe que vai ter? Sede. Não significa que ela está com sede no momento que está tirando água. Como ela não tem uma água encarnada como nós. Ok? O que ela faz? Ela vai atrás da água. Ela sabe onde a água está. Ela sabe. Ela sabe. que para tirar a água, ela vai precisar de algumas ferramentas. Ela sabe que o poço é fundo. Ela mesmo disse a Jesus. e ela sabe que precisa de uma corda para acessar a água que está no fundo. E ela precisa também de um recipiente para conduzir a água para casa. Então, note que ela está totalmente equipada para aquilo que deseja. Ela sabe onde a água está, onde é o poço. Ela sabe que o poço é fundo, então ela leva a corda. E ela sabe que precisa de um recipiente para levar a água para casa. O que ela não sabe, é que além de uma vida física, nutrida pelo H2O, pela aguinha, ela também precisa de uma outra água. Uma água que não tem naquele tipo de poço. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos um poço do lado de outro poço. E vem uma mulher totalmente preparada para tirar daquele lugar um tipo de água. Mas o outro tipo, ela nem sabe que existe. Quando Jesus começa a se apresentar para esta mulher, a primeira coisa que Ele diz, me dá um pouco de água. Me dá um pouco de água. Me parece que querendo botar a mulher num posicionamento de vantagem, Ele inicia uma abordagem a uma mulher que tem sérios problemas com homens. Sérios. Ela não era mais uma garotinha. Já passou por cinco relacionamentos frustrados. Está dividindo um sexto de um homem que não é dela. Ou seja, está vivendo um adultério. Até o presente momento, ela sempre encontrou homens que queriam tirar proveito de seu corpo. Mas preste atenção. Na Bíblia, deixa eu fazer uma analogia aqui. O sete é considerado um número perfeito. Sim ou não? Sim ou não? Ela já teve quantos homens? Então, está na hora de encontrar o sétimo. Jesus, o sétimo homem, Ele não quer seu corpo. Ele não quer prazer com ela. Muito pelo contrário. Ele quer oferecer a ela o prazer. Quando ela chega para buscar, Ele aborda ela e ela confusa, diz, como o Senhor tem coragem de falar comigo? Se o Senhor está vendo que eu sou uma mulher e esse não é o nosso protocolo. O Senhor está vendo que eu sou uma samaritana e há uma divergência entre nossos povos. O Senhor está quebrando muita coisa por causa de uma sede. Aliás, que Ele nem tinha. Porque o texto não diz que Ele pediu água pra ela porque tinha sede. Ele quis apenas abordar. Mas quando ela olha pra isso, ela diz, como o Senhor ousa falar comigo? Ele diz, se você conheceras o dom de Deus e você soubesse quem eu sou, você é que me pediria água. Ela diz, aí o Senhor não está entendendo. Deixa eu explicar uma coisa. o Senhor não tem como me dar água. Porque se o Senhor tivesse como me dar água, o Senhor já teria bebido. Eu vou falar pro Senhor, o poço é fundo e eu não estou vendo o Senhor com nenhuma ferramenta capaz de tirar aquela água. E Ele está dizendo, mas eu não estou falando daquela água. eu estou falando da felicidade que você está buscando. Eu estou falando da plenitude que você está buscando na vida. Eu estou falando que você, mulher, está buscando felicidade, satisfação, prazer e realização no poço errado. Com decisões erradas. Por que é isso? Qual é o problema da felicidade? O problema é que todo mundo deseja alcançá-la. Mas o problema é que onde ela vai estar? O que é ser feliz pra você? É grana no bolso? Beleza. Você acha que quem tem dinheiro no bolso é feliz. Então você imagina que nas grandes mansões, nos lugares onde o dinheiro está presente, todo mundo é feliz? É isso? Bom, eu vou ser feliz se eu tiver filhos. Então todo mundo que tem filhos é feliz. Eu vou ser feliz se eu casar. Então todo mundo que casa é feliz. Eu vou ser feliz se comprar uma casa própria. Então, então quer dizer que uma pessoa que não tem muito dinheiro que não tem filhos que é solteira e que mora de aluguel ela é sentenciada à infelicidade? Não. Jesus está mostrando pra ela o seguinte a senhora tem sede e quando é sede do seu corpo a senhora sabe onde buscar e tem ferramentas pra levar. Mas quando é sede é de alma eu vou falar pra senhora eu sou uma fonte de água viva que vou entrar na senhora e a senhora nunca mais vai ter sede nunca mais a senhora vai precisar de nada pra te fazer feliz porque feliz eu vou te fazer feliz você está entendendo? Hoje as pessoas estão buscando por isso eu quero ser feliz se eu tiver isso eu não vou ser feliz eu não vou então tá bom e se você não alcançar o que quer você mesmo determinou a sua infelicidade se eu não tiver filho eu não sou feliz então tá bom é isso sua felicidade tá condicionada a essa situação e se você não alcançar porque as vezes o que você almeja tanto pra você não é o que Deus tem pra você e aí engole essa mas sabe o que me encanta é que ela não entende mas entra no negócio ela falou o poço é fundo o senhor não tem com o que tirar o senhor é maior que o nosso pai Jacó que bebeu ele mesmo deste poço toda a sua família e todo o seu gato Jesus falou assim ô mulher falou uma coisa pra tu escute só quem beber dessa água volta aqui pra buscar amanhã agora quem beber de mim não precisa de ir mais a lugar nenhum porque eu sou suficiente pra fazer qualquer pessoa ficar saciada ela pensou que ele tava falando da água ela falou assim aí Jesus então me dá dessa água aí por não vir mais buscar essa ele deve ter falado difícil você não entendeu nada então vamos mudar de assunto não queria mexer nisso mas vou vai chamar seu marido aí ela falou marido caraca vamos voltar pra água que eu acho que eu ia ficar mais confortável deixa eu explicar o senhor eu não tenho marido não eu sou solteira aí ele falou pois é dona a senhora não tem porque a senhora já teve cinco já tá com um que nem é seu ela falou caramba fofoca é terrível ela não sabe que ele é Jesus então ela deve estar falando puxa vida descobriu quem eu sou caramba ô moço eu tô vendo que o senhor é profeta o senhor é alguém diferente o senhor não é igual aos outros homens que eu encontrei o senhor é diferente o senhor sabe o meu passado o senhor sabe quem eu sou o senhor me conhece e eu não sei nada a seu respeito essa é a grande questão pare pra pensar nisso ele sabe quem nós somos poucas coisas você sabe a meu respeito o que você sabe a meu respeito você me conhece há quanto tempo você não sabe o que eu passei na infância na minha adolescência na minha juventude os traumas que eu já enfrentei as escassez os problemas tudo que eu já e ele sabe de tudinho e mesmo assim me deu a oportunidade de me oferecer uma água que uma torneira não me dá é muito importante nós entendermos isso Jesus tá mudando a história dessa mulher e pensa num troço absurdo é o que ele vai fazer com ela ele conversa com ela e fala coisa com ela que ele não disse pra ser os discípulos ele dá instruções que tem essa mulher pra receber isso sabe onde os discípulos dele estão enquanto ele tá conversando com a mulher na cidade de Samaria sabe o que tem lá muita gente que Jesus quer salvar Jesus diz pra seus missionários doze missionários vão até Samaria comprar comida e eles vão pra comprar comida a mulher veio pra pegar água olha só quando Jesus termina de conversar com ela ela deixa o cântaro depois você depois você dá um deixa eu ver se eu consigo te mostrar aqui hum põe o 428 por favor pra adiantar eu tô adiantando porque no segundo eu consigo pregar o texto inteiro agora eu tenho que abreviar isso deixou pois a mulher o seu o seu ela com o cântaro que ela ia fazer o que? apanhar ela foi apanhar ela foi apanhar água levou a água levou ou não? levou só não levou o H2O entendeu? é isso que eu quero que você entenda ela levou só não levou a água do poço ok? foi pra cidade correu e disse àqueles homens olha o que ela diz pros homens gente encontrei o Messias Samaritano esperava Messias também? tem sim ou não? sim agora o Messias que conversa com a dona com essa reputação aí também não né gente o Messias tem que bater um papo com você uma pessoa santa imaculada e lá na sua casa te abordar falar comigo que sou o pastor Cláudio vai lá pra pegar uma dona dessa reputação ela falou assim encontrei o Messias falou comigo os caras devem ter falado esse o Messias vai aparecer pra senhora essa carga tributária da senhora pra pagar a senhora não tem vergonha não o Messias nunca vai dar confiança pra senhora esse é que é o problema gente o diabo usa isso contra nós porque muitas vezes ele pega a nossa reputação que nós não somos frouxigeiros sim ou não? e isso e aí diz você não merece você no Jesus entrar em você entra nada eu não estou querendo entrar o satanás fala imagine Jesus de tão sujo só que ele sabe quem nós somos e a mulher está falando encontrei o Messias ela falou assim e ele falou o que? falou tudo o que eu fiz aí eu acho que ele falou então eu quero ir lá dar uma olhada pelo menos alguém teve coragem de falar com a senhora a senhora deixa essa vida sem vergonha da senhora não pode vir um homem um homem esse furor uterino que a senhora tem foi lá foi lá Jesus está quietinho certo? só que quando ela volta quem é que já está lá? os discípulos com a comidinha sim ou não? eles foram comprar comida aonde? em São Maria e ela também foi em São Maria foi ou não foi? eles trouxeram quantas pessoas para receber Jesus como Senhor e Salvador? os discípulos? ninguém e a mulher? vem assim ó evangelista é Jesus pega um cara cheio de demônio e transforma em evangelista não tem problema não sei quem você foi ele não está olhando para quem você foi ele está olhando para quem você pode se tornar nele as pessoas olham para o nosso pai Jesus olha para o nosso futuro gente vem a dona eu imagino Jesus olhando para o discípulo aquilo é que é evangelista olha como é que a dona vem cheia de alma e vocês vem cheia de sacolinha do supermercado o que é que ela trouxe? gente que também tinha sede quando você olha para essa mulher você descobre um evangelho que pode mudar pessoas na hora porque tem gente que muda na hora deixa tudo para trás passa a ler a Bíblia a orar tem gente que muda instantaneamente sim ou não? e de forma descarada mas esse não é o único modelo e aí eu quero te mostrar o outro camarote que também encontrou com Jesus sozinho o tal do Nicodemus o assunto também ainda continua sobre água só que não é uma água para beber é uma água para tomar banho a água do Nicodemus é uma água simbólica que Jesus está falando e coloca aí João 3, 2 note que eu peguei os dois textos para ficar fácil João 3 e João 4 que depois fica fácil você conferir em casa lê essa história João capítulo 3 verso 2 e foi ter de noite com Jesus e disse-lhe Rabi bem sabemos que as mestres vindo de Deus porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele preste atenção o que ele tem? sede mas pastor que sede? ele não tem cantor ele não tem corda não tem água aqui Nicodemus tem uma questão na sua mente ele não consegue entender quando a Bíblia diz sede e fome de justiça ok? ela não está falando de uma sede de água então é uma uma linguagem figurada o que nós estamos vendo é um homem que ele tem sede ele quer respostas ele não está entendendo o que está acontecendo ele está olhando para Jesus e as coisas não estão se encaixando então ele aborda Jesus e consegue fazer isso sozinho de noite foi ter com Jesus e disse a Bíblia sabemos que as mestres vindo de Deus porque ninguém pode fazer as sinais que tu fazes se Deus não for com ele e Jesus disse Nicodemus certo? aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus Nicodemus diz mas como pode ser um homem velho nascer de novo? poderia ele voltar no ventre de sua mãe para nascer? aí Jesus usa água não aquele que nascer da água e do Espírito aquele que nasce da carne é carne aquele que nasce do Espírito é Espírito preste atenção porque a água está aqui agora e numa outra posição ok? Jesus está falando literalmente sobre o batismo sobre um momento de arrependimento eu acho que esse é o grande desafio que nós enfrentamos no momento na questão de igreja a dificuldade de nos arrependermos a estrutura é tão comum é tão normal o que as pessoas fazem se tornou tão comum que a mente ela está com dificuldade de ser confrontada então hoje as pessoas tem dificuldade de se arrepender se arrepender por quê? por que que eu preciso? o simbolismo do batismo ele me diz assim eu fiz algo de errado? fiz e o que que eu preciso? eu preciso de arrependimento quando eu desço as águas eu declaro que a partir de agora eu sou um homem certo? que me propus a viver uma nova vida em Cristo com Cristo uma água que vai me purificar pegar meu passado jogar fora e agora me conscientizar de que eu preciso dentro da palavra de Deus ok? ver a minha história mudando a diferença de Nicodemos para mulher samaritana é a mudança quando você lê aqui João 3 a história acaba e Nicodemos vai embora para casa ele não vai buscar ninguém ele não vai fazer nada ele não vai voltar aliás você não vai ver Nicodemos de novo voltando para Jesus não há registros mas coloca para mim aí eu acho que é capítulo 7 de João verso 51 bota aí eu acho que é isso isso ah volta um pouquinho nos 50 para ver se aparece o nome dele para o pessoal entender Nicodemos que era um deles o que de noite fora ter com Jesus disse-lhes agora os 51 porventura condena nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz verso seguinte responderam-lhe eles e disseram és tu também da Galiléia examina e verás que da Galiléia nenhum profeta surgiu verso seguinte e cada um foi para sua casa a história do Nicodemos sempre é assim com Jesus termina cada um foi para sua casa Jesus foi para dele Nicodemos foi para dele e parece que não aconteceu nada nesse texto de João 7 estão acusando Jesus de ter demônios de ser um charlatão Nicodemos então entra e diz gente presta atenção nós não tratamos as coisas assim não é assim que tratamos vamos trazer Jesus aqui e vamos ouvi-lo aí os outros disseram o que é isso Nicodemos não há necessidade disso olha para para as escrituras da Galiléia nunca surgiu profeta cara o que é Nicodemos calou a sua boca e foi para casa ele é crente não sei porque o modelo de crente que nós estabelecemos são aqueles reativos momentâneos é a mulher samaritana é quem vai para o embate capítulo 19 verso 38 por aí irmão me ajuda aí que eu estou terminando 38 39 é por aí isso depois disso José de Arimateia que era discípulo de Jesus mais discípulo de Jesus mais discípulo de Jesus mais ele estava andando com quem com quem vamos lá bota o vou ver a seguinte depois eu volto nisso só para você entender foi também foi também o José de Arimateia estava andando com quem o José de Arimateia era discípulo discípulo de Jesus porém ele andava com que provavelmente era discípulo de Jesus porém aprenda uma coisa tem lugar e ambientes que você pode viver com Jesus explicitamente e tem liberdade para falar e dá para falar e dá para expor com uma mulher samaritana mas tem lugar que não dá para falar tem ambientes que não dá para seguir o mesmo modelo só que se pessoas não seguem o mesmo modelo inevitavelmente nós tratamos ela de forma diferente quando nós olhamos para essa história esse é o Nicodemos o mesmo que estava no capítulo 7 o mesmo que estava no capítulo 3 o mesmo e ele encontrou com Jesus e teve uma transformação mas como ela não segue o padrão e é esse o problema hoje nós precisamos de pessoas cheias de Cristo para estar em todos os lugares lugares mais tímidos que você para falar e para expor tem que ser um pouco mais delicado ok ambientes um pouco mais desafiadores que você precisa de uma estratégia muitas vezes oculta ah mas não pode ah não pode o diabo pode vir de lá para cá trabalhando de forma oculta trazendo pessoas cheias dele para dentro de igrejas e nós não podemos sair daqui cheio de Deus para outro lugar para mudarmos a história então descubra a maneira que Deus quer te usar se o ambiente dá para ser explícito seja explícito seja como uma mulher largue tudo vá até lá e diga eu achei alguém que mudou a história da minha vida mas o Nicodemos não disse gente eu conversei eu conversei com ele de noite sozinho só eu e ele o Nicodemos falou isso porque se ele falasse ele seria expulso do local hoje todas as áreas sabe porque que as artes estão o que estão porque os cristãos não foram para ela porque preocupados com a persuasão que ela poderia fazer na sociedade disseram que as artes eram do demônio a política é do demônio o sexo é do demônio o dinheiro é do demônio é tudo do demônio e sobrou o que para a gente? é igual quando eu fui fazer a igreja e pintei de preto aliás que nem é preto é cinza certo? mas aí nossa que é isso? bom se a gente pintar de amarelo diz que é é do Zé Pilintra vermelho é da pomba gira o branco é do espiritismo então eu não tinha cor para pintar porque qualquer cor alguém tinha dono e pastor por que você pintou de preto? porque esconde as imperfeições é mais barato aqui é alugado não precisava dar um grande é só isso não se eu vim aqui um menino que parecia um inferno não inferno é a sua mente aí para onde você olha você vê a escolha nós temos que quebrar é isso aqui gente transformável pela renovação da vossa para que você descubra qual é a boa perfeita e agradável vontade então eu não sei como é que Deus mudou a sua vida pare de falar você mudou rápido espere o outro mudar às vezes a senhora entra se converte seu marido muda da noite para o dia e a senhora vem arrastando mudando às vezes a senhora que mudou na hora porque tem áreas que um muda mais rápido do que o isso é extraordinário então vamos sair daqui para viver o Cristo pastor o senhor não vai falar falta cinco minutos de política hoje não vou nós só vamos orar se ganharmos no primeiro turno eu não quero mais política na minha boca e nem na minha rede social porque eu não estou aqui como pastor para ficar falando de política mas pastor o senhor já falou é claro que eu falei eu tinha que entrar no ambiente hoje fiz minha última postagem tirei uma foto com essa dona postamos cumprimos lá nossa obrigação de cidadania porque eu sou pastor não posso falar de nada tudo que eu falo eu sou pastor falo de sexo não posso falar que eu sou pastor pensa se eu fosse falar com ela amor vamos fazer sexo se ela falasse o Cláudio você é pastor você não pode falar disso comigo não olha o Cláudio no sal aí eu vou falar de política eu vou falar tudo que eu for falar eu sou não eu sou cidadão então nós vamos orar nós já votamos amém então se você é esquerda se você é direita nós somos irmãos uns certo pensa de um jeito outros pensam de outro e aqui nós não temos nada disso não certo quem ganhou eu falei Deus até cobrou algo de mim muito na live eu estava na live quando eu falei assim não sai da minha boca uma oração para que o Lula ganhe e aí o Espírito Santo falou comigo assim mas também nunca saiu uma oração para ele ficar curado e se converter eu falei sangue de Jesus tem poder terminou eu falei Senhor cura aquele homem porque fala sério às vezes infecta a nossa mente de um tal ponto que a gente até não se comporta mais como cristão então nós vamos orar eu não tenho medo das urnas porque pensa num negócio maneiro é urna se você deixar ela quietinha ela só computa só faz a contagem eu tenho medo de gente aliás eu tenho medo de pessoas sem gente dentro porque tem um montão de pessoas que não tem gente são pessoas não sei como é que eu usaria a palavra mas sem gente então nós vamos orar por nossa nação e principalmente orar para que Deus nos use certo ou como usou Nicodemos ou como usou a mulher samaritana tem sede vinde as águas fique de pé acabou o culto por favor você vai embora eu vou pregar de novo pensa feche seus olhos pode fechar que ninguém vai pegar nada seu mas tem algo de valor seguro ah pastor aqui o senhor não faz apelo queria caminhar com Jesus atrás daquela câmera ali ó tem uma sala com as cadeiras se você quiser caminhar conosco dá um pulinho lá ah mas não tem que confessar publicamente fica tranquilo que quando você tiver certeza de que é isso que você quer você vai vir aqui e vai fazer essa profissão de fé ok e não adianta fazer agora sem ter certeza nem saber o que quer muitas vezes e a gente te instrui depois feche seus olhos me dá uma ajuda aqui alguém no teclado por favor feche seus olhos pai em nome de Jesus eu quero te agradecer por tua palavra que nos mostra aqui muito mais do que o H2O a água que simboliza a vida onde tem a vida está envolta as águas ao redor delas mas nós não precisamos apenas seres humanos os outros seres bastam o H2O e é suficiente mas a nossa alma precisa de uma outra água que todas as outras criaturas não tem necessidade mas nós temos e essa água que é exclusiva do homem nós só alcançamos em Cristo por isso pai queremos ser feliz mas que venhamos entender que não há felicidade sem uma alma preenchida pela tua presença abençoa este povo que se chama pelo teu nome e que o reconhecimento dessa necessidade faça com que te busquemos venhamos te receber oh pai como senhor e salvador de nossa vida a transformação pode acontecer rápida explícita ou vagarosa como a de Nicodemus mas o importante é que ela aconteça e que andemos de fé em fé de glória em glória onde o amanhã será melhor mais promissor do que hoje toma nossa nação nas tuas mãos já fomos as urnas votamos e sabemos que o senhor não decide quem é o presidente o senhor apenas já sabe mas o senhor não vota quem decidiu o presidente foi o povo e não foram os evangélicos porque eles são minoria quem vai eleger o presidente são os cristãos e como cristãos nós somos maioria no nosso Brasil guarde as nossas urnas guarde as apurações nos livra oh Deus da intervenção humana e que seja ou novo presidente ou que continue aquele que o povo escolheu mesmo se o povo escolheu errado oh pai que seja o que o povo escolheu não o que um grupo pequeno de pessoas que tem o poder porque no céu tem alguém mais poderoso do que eles e é isso que nós pedimos para a nossa nação a olhar os nossos vizinhos com um sistema próximo do que eles querem instaurar no Brasil nós já vimos que não está dando certo pai que a tua misericórdia se estenda sobre a nossa nação abençoe a todos leva-nos aos nossos lares guardados por tuas mãos poderosas livra-nos de todo mal que tenhamos uma semana de boas notícias uma semana de bons negócios que o grande amor de Deus nosso pai a graça de nosso senhor e salvador Jesus Cristo e as doces consolações do santo espírito de Deus seja para com todo o povo do senhor e todos digam Deus abençoe vai em paz Deus abençoe Deus abençoe